E aí pessoal, tudo beleza? Bom pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o lançamento da Panini que fala sobre a queda do morcego. Essa parada aqui, quais histórias compõem esse arco aqui e qual seria a melhor compra? Se seria essa mesmo, ou a da Panini de Agostini, que também lançou esse arco? E aí eu já chamo o salve do nosso amigo Potter, que está comigo nessa empreitada e vai discutir comigo um pouco dessa edição. Beleza, Potter? Fala, Lê! Tudo tranquilo, meu amigo? Bom, um abraço aí para você, meu amigo, para todo mundo aí. Por favor, fiquem bem, fiquem em casa, né? Sempre bom lembrar. E já vou começar também logo pedindo aquele famoso kit. Por favor, dê o joinha no vídeo, que isso ajuda demais o canal. Curtam lá, compartilhem, por favor. E assinem o canal, né? Se inscrevam, ativem o sininho para vocês receberem sempre as novidades aqui que a gente sempre garimpa e traz para vocês aqui. E aí, Lê? Eu estou vendo aí que tu está com uma bíblia aí, bicho. Verdade, Potter. São 640 páginas ao lançamento da editora Panini. E esse é só o volume 1. Eu vou compartilhar aqui no vídeo, para a gente poder dar uma discussão e ver a coisa, como é que ela é. Então tá, vou fazer uma pequena comparação. Essa edição aqui da Panini é a primeira edição em três volumes. Ela é capa-cartão. E aí eu vou passar agora aqui para essa pequena anotação que eu fiz aqui das histórias que compõem esse arco. E aí eu estou comparando também com a lida do Batman. E eu vou comparar também com a da editora Abril. Essa edição da Panini, Potter, elas são três volumes. Mas só nesse primeiro volume estão 24 números de diversas publicações do Batman, né? Estão compreendidas aqui. E ela começa exatamente com a vingança de Bane. E ela pega algumas outras de Batman, Detective Comics. E com isso ela forma 24 volumes. Só o volume 1. Com 640 páginas. Só o volume 1. Só para você ter uma ideia, a lenda do Batman, que vai publicar também essa história. Está publicando, na verdade, quatro volumes. Os quatro volumes somam todos 25 números. Inclusive, eu parei de... Nós paramos de colecionar aqui a... Está tirando aqui um pouco. Paramos de colecionar a da Planeta. Inclusive, eu acho que ficou... Para a gente resenhar. Face da Morte, né? Que é essa que você queria. Não, Face da Morte não. A que eu queria é o que vai aparecer daqui a pouco. Resurreição de Raiz Algo. Resurreição do Raiz Algo. E essa aqui que você também não quer. E a do Coração do Silêncio. Essa eu também estou de olho nela. Aí nós cancelamos porque, cara, são muito poucas histórias para muito dinheiro, cara. 50 contos, 5 histórias. Só para ter uma... Só para ter uma... Uma capa dura, uma lombada, não vale a pena. Isso aí a gente já conversou, né? Há exaustão, inclusive, nos nossos vídeos. A gente pode até botar o link aí do último. Que a gente já... Acho que tu que anunciaste, né? A desistência. E realmente... E aqui, acho que nesse vídeo vai ficar mais do que comprovado, inclusive, O quanto que não vale a pena, né? Exato. Exato. Só pelo teu relatório aí que tu me mostraste, o volume 1 da Panini aí já bate os 4 volumes aí que estão previstos de ser lançados pela coleção da Lenda do Batman. Exato. A Lenda do Batman, os 4 volumes, compreendem 25 números. Então, o primeiro, a vantagem em relação a esse da Panini, é que tem uma história aqui, um arco que não tem no da Panini, que é o arco da Espada de Azael. Sim. Então, aí tem aí 4, eles têm 4, 5 histórias, 5 histórias que não tem na Panini, pelo menos aqui, chamada Prólogo, né? E aí, o volume 2, tem a primeira parte, né? Que começa já com a... Na verdade, também tem umas histórias aqui, tem 2, tem 3 histórias ainda, a mais do que... A mais. E a gente vai já comentar que histórias são essas, eu sei quais são. Sabe, né? Não sabe não, pode. Não sei, meu chão. Aí depois, na mesma primeira parte, já começa também a Vingança do Bem e as outras. Aí tem a segunda, o volume 22, que é a segunda parte, e o volume 23, que é a terceira parte. E termina com o Detective Comics 666. Cara, eu realmente queria saber, eu não continuei a colecionar aí a da Planeta, se vai terminar nisso? Se vamos lançar mais alguma coisa? Porque, cara, é muito pouca coisa, muito pouca coisa. Olha, eu vou te adiantar uma coisa, tá? Esse primeiro volume que tu tens aí da Panini, ele já tá basicamente com o arco todinho da queda do morcego fechada. Só nesse primeiro volume, tá? Então eu acredito que os próximos volumes que a Panini vai lançar, ela já vai lançar já pegando muita coisa do universo expandido do morcego. Ela não vai se centrar mais tanto no Batman. Só tem uma coisa, Potter. A editora Abril, ela já havia publicado essa história antes, em 24 volumes. Ela publicou durante algumas revistas dela, listas, e ela chegou a publicar uma minissérie conjuntamente, Batman e Liga da Justiça, que era a queda do morcego. Então foram 24 volumes. Nesses 24 volumes, perdão, foram 19 volumes, se eu não me engano, da minissérie mesmo. Isso. Mas ela chegou a publicar todo, aliás, um arco maior, não vou dizer que foram todas, mas ela publicou um arco maior, num total de 84 edições, cara. Ela espalhou, na realidade, muita coisa, né? Abriu ela, naquela época, pra dar conta também, inclusive, da quantidade de títulos que o Batman tinha nos Estados Unidos, né? Até pelo, se você olhar o teu prospecto aí, da tua organização, só de bater o olho era só. Nos Estados Unidos o Batman tinha a revista Batman, ele tinha a revista... Detective Comics? Ah, sim, Detective Comics, que sempre, nunca deixaram de ser publicadas, né? Ele tinha a Sombra do Morcego, Shadow of the Bat, e tinha a Showcase também. Então, só aí, meu amigo, já eram quatro revistas. Aqui no Brasil, a Abril, ela publicou... Ainda teve a história da Catwoman, cara. Foi publicada na Catwoman, da Mulher Gata. Também teve. Mas no Brasil, eles publicaram na revista do Batman. O Batman, ele tinha a revista Batman, e tinha a revista Batman e Liga da Justiça. Exatamente, exatamente. E ainda tinha a famosa Super Powers, ainda que pegava, assim, um spin-off, alguma coisa do tipo, publicava e saía alguma coisa também por aqui. E ela publicou também muita coisa que faz parte dessa saga, não necessariamente dentro do que seria a saga A Queda do Morcego, né? Que é o caso da apresentação do personagem Wise Rael, que viria a se tornar um novo Batman no final da saga A Queda do Morcego. Exato. Ela começa na Planeta de Agostinho, exatamente com a saga As Padas Israel, que não está compreendida aqui nessa edição da Planeta. Perdão. Da Planinha. Se a gente fosse, olha, se a gente fosse avaliar, porque o que é que acontece aí? A de Agostinho, ela tem um diferencialzinho que eu achei bem bacana. Nessa edição do prólogo, né? Ela está publicando essa saga em quatro volumes. Um prólogo e três partes. Ela deu... Ela meio que apresenta os personagens, né? Que no caso seria o Asrael primeiro, depois a origem do Beni. E tem uma história bônus, que é justamente essa história que eu ia te explicar, que é justamente quando o Batman decide botar o Asrael debaixo da asa dele para treinar. Ele identifica o potencial do Jampo Valley, que é o alter ego do Asrael, e decide treinar ele para fazer parte da Bat-Família, vamos dizer assim. E nessa revista dessa 488, que faz parte do prólogo, é justamente quando ele apresenta o Jampo Valley para o Tim Drake, que é o Robin. E é justamente essas edições extras que estão dentro da edição da de Agostinho, é que eu não sei se talvez não façam parte da compilação da Panini, justamente porque apesar de fazerem parte do arco, elas não são tão importantes assim. São considerações, né, cara? São considerações. Não, é porque é bem aquela parte do início, que é justamente quando o Beni começa a estudar o Batman, e em paralelo a isso, o Batman está treinando o Jampo Valley. Como foi, vamos fazer as considerações dessa história. Cara, aqui foram quase dois anos de publicação, com a quebra do Batman, no caso. Aqui foi publicado como queda do morcego, anos antes, já tinha publicado uma história muito boa do Frank Miller, que é a queda de Mordock. É um nome meio que é apelativo, né, para um homem que traz peso, mas que vem muito a calhar com essa história. Qual foi a da DC ter essa ideia de quebrar o Batman? Ah, tá. É uma boa a gente conversar sobre o contexto, né? Eu acho que é mais ou menos isso que você está pretendendo. Sim, o contexto foi, basicamente, é uma era... Eu brinco, né? Se a gente fosse dividir a era dos heróis, da criação dos heróis, eu acredito que essa fase, ela está meio como se fosse a era das trevas. Porque existe a famosa era de platina, era dourada, era de prata, de bronze, e existe os famigerados nos anos 90, né? O pessoal até diz que os anos nojenta. Pois é, cara. Então, nesse contexto, foi orquestrado, né, com o pessoal da DC, na realidade, uma era sombria para quase todos os heróis do panteão, do primeiro escalão dele. E, obviamente, o herói do primeiro escalão, os eram um... Nesse contexto, eu te lembro, que apareceu a image e a queda nas... É, eles tinham que aparecer de qualquer jeito, né? Isso, eles tinham que aparecer de qualquer forma. E nesse... Foi uma estratégia. É, a estratégia deles foi justamente meio que... Por incrível que pareça, talvez o intuito não foi tornar as coisas mais sombrias ou mais realistas, mas dar uma renovada, na realidade, no seu staff, né? Nos seus heróis. Tal qual aconteceu na divisão da era dourada para a era de prata, quando eles mudaram o Flash, quando mudaram o Lanterna Verde. Eu acredito que isso foi quase que uma tentativa frustrada também, de tentar fazer isso, porque eles se emplacavam. E o primeiro deles, na realidade, foi o Bendito do Super-Homem, né? Com essa revista aqui. A Morte do Super-Homem. Que foi republicada recentemente, recentemente, eu digo, anos atrás, nesses dois compilados aqui da Panini, a Morte do Super-Homem, volume 1 e volume 2. Tá todas aqui. Nessa aí tá a Morte e o Retorno já, tudo junto, não é isso? Exatamente. Isso. Aí, o que é que aconteceu? Nos Estados Unidos, a diferença da Morte do Super-Homem com a queda do Morcego, por incrível que pareça, não durou cinco meses. O Super-Homem morreu nos Estados Unidos e ele foi publicado em janeiro de 93. Em maio de 93, o Batman já tava quebrado. Já tinha caído, né? Então, isso... A Mulher Maravilha também foi impactada, né? A Mulher Maravilha. Não, não apenas a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, né? A Mulher Verde. É justamente... O Lanterna Verde vira vilão, né? Justamente em consequência da saga do Retorno do Super-Homem. A Mulher Maravilha, ela abandona, né? Ela deixa de ser Mulher Maravilha e sai cruzando aí os Estados Unidos, se eu não me engano. Sem o uniforme de nada. Aí ela é substituída pela Artemis, né? Exatamente. Aí fica justamente essa parte que eu tô te falando da renovação. E também o Arqueiro Verde morre e fica o filho dele no lugar dele, né? O Connor Hawke. Ele morre. E por sinal, vale uma lembrança que é bem interessante. Tu lembraste da saga do... Lembraste do Frank Miller? E eu acho que de todas essas mortes e tudo aí, acho que a que mais merece menção, eu brinco, justamente por fazer link, é a morte do Arqueiro Verde. Porque o que é que acontece com o Arqueiro Verde, eu não sei se tu te recorda. Tu te lembra que no Cavaleiro das Trevas, o Oliver Cunha, ele tá sem o braço? Aí é ele que atira a flecha de Kriptonita quando o Batman dá a sorra no Super-Homem. Tu te lembra disso? E fica meio que subentendido que quem arrancou o braço dele foi o Super-Homem. Então, o que é que acontece? Na saga da morte do Arqueiro Verde, nessa fase sombria dos anos 90, é justamente o mesmo contexto. Em que, no final, o Arqueiro Verde fica com o braço amarrado numa bomba e o Super-Homem se oferece. Só fala assim, olha, a única forma é amputar o braço. E o Oliver Cunha decide não amputar o braço e morre abraçado com a bomba. Ele se sacrifica. Ou seja, é meio como se fosse uma realidade alternativa em que, nesse contexto, o Super-Homem não deu a chance do Oliver Cunha decidir o próprio futuro, a própria morte. Mas, cara, esse era o contexto em que surgiu a queda do morcego. Ou seja, todos os heróis estavam morrendo, ouvindo o vilão e, por tabela, sendo substituídos. No caso do Super-Homem, ele foi substituído durante a Saga do Retorno por quatro versões, na realidade. E o Batman teve esse contexto também, em que decidiram que, pra acontecer isso com ele, aí tem todo um processo, né, que durou uma via cruz, cestodinhas aí, como você falou, que a saga toda durou entre a queda do morcego e o retorno dele durou o quê? Dois anos. A gente tem que ressaltar, Pota, que essa não é um grande arco, né? Ela tem os seus... pode mesmo dizer que ela tem os seus altos e baixos. Pra quem é fã do morcego, eu acho que a chance tá aí, né? A Panini relançando tudo, numa edição bacana. Tô vendo aí um compêndio, praticamente um... quase um omnibus, né? Aquelas famosas edições americanas, né? Que parecem bíblias sobre determinado personagem, tudo mais, que eles lançam lá. E que ainda não caíam nas graças do público brasileiro. Quem sabe, com a aceitação desse volume aí que tu tens em mão, o negócio mude de figura. Mas, basicamente... Ela pode não ser uma saga nota 10, mas ela é uma saga necessária, cara. É, ela é cânone, né? Ela faz parte da história do morcego. Então, querendo ou não, os fãs gostando ou não, eu acho que ele tem sagas melhores. Mas ela tem o seu marco, né? Ela tem um marco. Acho que até mesmo também devido ao contexto histórico das histórias em quadrinhos, eu acho que é até legal tê-la. Justamente pra ver o que é que os caras fizeram de certo e de errado. Eu acho que tá mais pro lado errado. Isso aí, com quase todas as mudanças que eles fizeram dos heróis que a gente acabou de falar. Mesmo assim, o Nolan bebeu dessa fonte aqui, né? Bebeu, bebeu. Bebeu sim. Muitas cenas aí, muita coisa da inspiração, inclusive, do Bane, ele tirou daí. E eu arrisco te dizer mais, cara. Muita coisa do que foi lançado também, como eu te falei, abriu. Agora a gente vai começar a falar como é que ela foi publicada no Brasil. A Abril, quando ela decidiu publicar essa saga por aqui, como ela não sabia, ela apenas, basicamente, reeditava tudo que vinha dos Estados Unidos pronto, ela só teve, diferente, por exemplo, de uma de Agostini, que teve esse cuidado de botar no prólogo, apresentar os personagens, que é o caso do Jampo Valley, o Israel. A Abril, ela já tinha publicado antes isso, no formato americano, essa origem dele, que tem no prólogo que eu te acabou de falar, que ela nos Estados Unidos foi publicada em quatro volumes e aqui foi publicada em dois, que é essa aqui, Batman, A Espada de Israel. Exatamente, dois volumes, acho que foi 93 e 96, acredito. Não foi seguido, não. Demorou. Demorou. Ela demorou, é porque tinha aquele delay bem grande, né, cara, das sagas ainda. Demorava, às vezes, mais de dois anos para a saga que saía nos Estados Unidos e chegar aqui no Brasil. Diferente de agora, né, que está praticamente para e passo. Menos de seis meses até uma saga nos Estados Unidos e já está sendo publicada no Brasil, já. Potter, para a gente concluir esse bate-papo sobre essa edição aqui, e a história em si, cara, a história em si, já falando assim que é uma história necessária, mas o caldo engrossa mesmo a partir da vingança de Bane, que é quando começa aqui o arco da... Cara, o Bane é um dos pontos altos, acho que, da história, justamente a origem dele, que foi publicada aqui na Superpowers 32, né? Sim, sim, foi na Superpowers. Olha, nessa época... Dá para ver o efeito metalizado da capa? Isso aqui é tudo para chamar a atenção dos leitores. Tu tens uma aí, não tem? Tenho, tem a número um. Cara, essa história, ela é muito bacana, porque ela mostra toda uma motivação do Bane, que ele foi... Isso, tá, tá, é, é isso mesmo. Essa é a Liga da Justiça e Batman, né? É, é a número um. Cara, ela apresenta o Bane como dando uma origem, ao contrário dos muitos vilões do Batman, que sempre tiveram uma origem atrelada à origem do Batman, à origem da cidade em si. E, por mais que ele tenha alguma correlação com o morcego, ele tem uma origem bem afastada. Ele está em Santa Prisca, que é um... É meio que um México, eu não sei te dizer em que parte do planeta é que está acontecendo, que mostra que ele foi criado dentro de um presídio de segurança máxima, e que a mãe estava cumprindo pena dentro do local, e como ele nasceu dentro do presídio, ele herdou da mãe dele essa prisão perpétua, e ele foi criado dentro do presídio. Tem toda uma mística, uma forma bem bacana de mostrar a cabeça, de como é que funciona a cabeça do Bane. E mostrar que ele é, de sobre muitas formas, um arquétipo do Batman. Da mesma forma que o Batman foi criado, e foi formado e moldado para se tornar um combatente do crime, o Bane também foi criado no meio do crime, e ele meio que abraça... De início, ele tem também o mesmo medo que o jovem Bruce Wayne, que ele tem o medo de morcego. E ele tem justamente... Só que é justamente para estabelecer esse paralelo, como o Batman transformou o morcego num símbolo para meter medo dos vilões, dos bandidos e tudo mais, para combater o crime, o Bane não. Ele decide enfrentar o medo dele, mas de uma outra forma. Então ele decide justamente, quando ele descobre, ele já é um vilão formado, quando ele descobre da existência de um herói que assume a forma de um morcego, a figura do morcego, ele fala, então é esse cara que eu vou enfrentar, e é esse, eu vou tomar a cidade dele. Então ele se muda para Gotham City e estabelece um plano, que é tão simples quanto genial. Ou seja, ele percebe que a cidade toda é tomada por vilões, e ele fala, bom, tem muitos vilões aqui e apenas um herói. Por mais que ele tenha ajudantes e tudo mais, ele é só um. E ele justamente usa um número em seu favor. A saga todinha é construída justamente com base nessa premissa simples. Ele inicia a vingança dele, primeiro mostra o nível de gênia dele, que ele deduz a identidade secreta do Batman. Ou seja, coisa que nem o Coringa, que é tido como um dos maiores vilões do Batman, o Coringa ainda não tinha conseguido fazer isso, e o Bane, observando o modo operante do Batman, e o perfil dele, ele falou, olha, é esse cara aqui que é o Batman. Descobrimos, é esse playboyzinho aqui chamado Bruce Wayne. Então basicamente é isso que acontece. Ele define, estuda o seu inimigo e estabelece um plano. E qual é o plano? Ele solta todos os vilões do Asilo Arca pra cansar o Batman. E é justamente, deixa o Batman doido, o Zureta, atrás de tudo quanto é bandido. Quando o Batman já tá beirando a exaustão, ele chega e simplesmente dá o golpe final. Esse é o resumo da queda do morcego. É meio complicado não dar spoiler de uma coisa que foi lançada há 20 anos atrás. Não, isso aí, tá dizendo, tá na capa, né, meu amigo? Tá na capa. Você sabe o que vai acontecer com ele. Tá na capa. Agora, por que que ela não é, a meu ver, ela tem uma série de falhas de roteiro. Como é que ela apresente um herói? Aí nesse caso, como eu te falei, em paralelo a tudo isso que tá acontecendo, o Batman conhece o tal do Israel, que é o James Paul Valley, ele também tem uma origem interessante. Ele é um, ele é um, meio que um assassino de uma ordem, de São Dumas, que são de cavaleiros, né, templários e assassinos e tudo mais, que tem um código de honra, né, bem ferro e fogo mesmo, olho por olho, dente por dente. E ele meio que herda isso também do pai. Eu tô falando do Israel. Ele herda toda uma programação, que eles chamam de um sistema, que o pai dele era, e ele herda do pai todo esse treinamento, e ele se torna também um vigilante, um combatente. Só que ele mata. Ao contrário do Batman, ele não tem pena, piedade nenhuma de pecador, que no caso ele chama de pecador. Os vilões são pecadores. Ele tem um código muito... Muito forte. Peculiar. Peculiar. Que o Batman trabalha durante todo esse processo da queda do morcego, justamente pra tentar quebrar esse sistema. E nesse processo é isso que... Aí fica a eterna... Eu brinco, que é uma falha. É uma falha de... É uma decisão editorial. Porque não tem lógica. O Batman já tem, sei lá, uns 10 Robins aí. Já passou por... E nessa época, não tem como. Se ele preparou o Robin, todo o Robin, em teoria lógica, é de que ele vai virar cedo ou tarde, e ele vai substituir o Batman, mais lá adiante. E isso o Nolan deixa bem claro, na sua trilogia, inclusive. Então, poxa, tanto o Robin, tanta coisa pra acontecer, que ele poderia ter utilizado pra substituir o manto ele, enquanto ele estivesse ausente, aí pega um cara que tem todo um processo de dupla personalidade, é meio maluco, tem um sistema que mexe com a cabeça do cara pra substituí-lo, que é o que acontece, da feita que o Bane quebra o Batman, automaticamente o Jampo Valley assume o manto do morcego. E o que fica estranho, por que o Asa Noturna não assumiu? Não fica explicado direito isso. Tanto que logo depois que o Jampo Valley vira o Batman, ele muda todo o conceito do Batman, inclusive. Ele passa pra quase usar uma armadura, ele usa uma armadura cheia de apetrecho, praticamente um morcego de ferro. É, de forma totalmente diferente. É, o modo operante dele, ele muda toda a forma. Só até essa altura aí, já tem mais de ano de história, né, mais de um ano e meio de história. E é estranho, cara, porque justamente isso mostra que o Batman tava tentando moldar o Asrael. E na realidade, no final das contas, o Asrael acaba suplantando o Batman. E isso fica bem claro, inclusive, nas próprias revistas que a Abril lançou durante a queda do morcego, que tá no canto, assim, onde tem a ordem de leitura, né, tá o símbolo preto e amarelo do Batman, e aos poucos ele vai sendo eclipsado por um morcego vermelho, que é o símbolo do Asrael, já sendo o novo Batman. Então, cara, eu acho que é um dos pontos fracos. É justamente essa falta de lógica, de terem, ao invés de pegar um hobby, pegar o Asa Noturno, o Dick Grayson, que já tava mais do que formado, estabelecido nos novos titãs, pra assumir o manto do morcego. Coisa que foi explorada pelo Grant Morrison muito tempo depois, né, quando o Batman morreu de novo e foi substituído pelo Batman. E foi publicado pela Planeta. Também foi publicado. Nós comentamos isso aí, que inclusive eu dei uma nota 6, né, pra essa história. É nota máxima, né? Mas, cara, uma outra curiosidade também é justamente o seguinte. Recentemente, a Panini, ela lançou também uma saga que nos apresenta um outro elemento que ficou esquecido em todo esse processo. porque eu esqueci de te dizer que na origem do Bane, tirando a genialidade e todo o treinamento também que ele teve, ele também tem um elemento muito forte lá que é o famoso veneno, né? Ele é um cara que ele é dependente químico de um esteroide anabolizante que faz com que ele fique gigante. Que é justamente o que ele usa durante quase toda a saga da queda do morcego, inclusive, pra enfrentar o Batman, mesmo sem precisar. E esse elemento veneno, ele foi lançado dois anos antes. Quando eu comecei a ler essa saga, eu achava que o veneno era um elemento que tinha sido criado junto com o Bane, mas não. Ele foi lançado dois anos antes por Denis O'Neill e Grande Eleco nessa saga aqui, Batman Veneno. Cara, essa saga é muito bacana, ela é só arte finalizada por um tal de José Luiz Garcia Lopes. Ótimo. Em que apresenta justamente, e aí que tá, eu brinco que é mais uma falha editorial, de decisão mesmo de roteiro. O Batman, nessa saga aqui, ele é apresentado por um esteroide que no caso seria o protótipo do que depois foi utilizado no Bane. De um esteroide anabolizante que ele começa a usar quando ele percebe que ele é humano. ele não consegue, o Batman, ele não consegue ter um momento na fase dessa saga que ele não reconhece a própria limite do corpo dele. Então, num determinado momento que ele tá querendo salvar um refém, ele não consegue justamente pela limitação humana dele. E o refém morre. Então, ele, meio que por culpa, ele começa a usar esse esteroide e automaticamente também fica viciado nele. Então, a saga, ela meio que mostra o Batman lutando contra esse vício e justamente investigando a origem do veneno, o que é que aconteceu pra essa droga ser apresentada a ele. O que eu tô querendo te mostrar, mais ou menos, é o seguinte, isso aí já tinha sido apresentado e já tinha sido superado pelo Batman. Então, no final das contas, eles decidem criar um velão que, vamos dizer assim, talvez pra estabelecer de novo um paralelo com o morcego, foi apresentado também pra mesma droga, só que ele sucumbiu ao vício, ele continuou utilizando o bendito do esteroide e o Batman superou. Mas, eu não consigo ver muita lógica em tudo isso que foi apresentado, não. A saga do Batman veneno, ela é muito bacana, viu? Recomendo. Ela foi republicada, inclusive, relançada pela Panini ano passado. Então, dá pra achar nas boas lojas do ramo. Conforme nessa história que eu contei pra vocês, do Bane, tem todo o desenrolar da saga da queda do morcego, publicada pela Abril, onde ela culmina com essa aqui, que é quase igual a capa que tu tens aí da Panini, né, meu amigo? Que ela termina justamente com duas histórias, tá? Ela intercala, basicamente, aqui, ela tem basicamente justamente as duas edições, as duas linhas de revista do morcego que nos Estados Unidos foram publicadas, que era o Batman e a Detective Comics. Ela termina na Batman 500, e na Detective Comics 666. Sendo que o Batman, ele é quebrado pelo Bane na... Então vai até, na Panini vai até aí, viu? Isso, vai até aí. É por isso que eu tô te explicando que a Panini vai publicar muito mais coisas do que saiu na Diagostini. porque o Batman, o conflito final dele com o Bane, quando o Bane quebra a espinha dele, enfrenta ele, inclusive, dentro da mansão, é na Batman 497. Por que que termina na 500? A 500 é justamente quando o Jim Paul Valley assume o manto do morcego e vinga o Batman. Ele enfrenta... Ele enfrenta o Bane e vinga o Batman. é nessa que aqui no Brasil foi publicada com essa... Nessa HQ aqui. Na Batman número 4 já. Que é a Batman 500. Ou seja, a casa finaliza. Ou seja, provavelmente a que tu tens em mãos aí termina com essa edição aqui que eu tô te mostrando. Bora ver, bora ver, bora ver. Qual é o final aí? Não, cara. Acho que não. Será que não? Pera aí. termina com o Bane sendo enfrentado. É isso mesmo. Cadê, 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 cadê? Tá aqui. Mesma história. Exatamente. Exatamente. É porque tu me mostraste essa capa alternativa aí e eu tava meio confundindo. Eu achava que ela fazia parte da última página. Era ela que eu tava procurando. mas é justamente quando o Robin, ele, vendo que o o novo Batman venceu o Bane e não o matou, o Robin meio que faz uma referência, uma reverência e fala, olha, o Bruce escolheu o Bane. Só que o que que acontece aí? A partir daí, sem um Robin do lado do do Batman, pra ser meio que a consciência dele, todo o sistema e a programação dele do do clã de São Dumas, né? Daquele clã de assassinos que eu te falei, que faz parte da origem do Israel, começa a voltar e ele se torna um herói cada vez mais violento. Tanto que ele se torna inimigo da polícia de Gotham. Ele passa a ser perseguido pela polícia de Gotham. Então, eu acredito que é isso que vai aparecer no volume 2 da Panini que o senhor já está aguardando. Só pra título de informação, Potter, foi lançado nos Estados Unidos essa saga em Omnibus em 3 volumes. O primeiro volume tem simplesmente 848 páginas. O segundo volume tem 976 e o terceiro volume tem 896 páginas. Ou seja, é como se você tivesse essa aqui mais 200 páginas. mais 200 a 300 páginas. Ou seja, daí é pra fazer mais uma dessa aqui e meia. Seria 4 e meia dessa. É porque ela mobilizou muita coisa. O Batman nessa época também, já também meio que voltando pra aquela situação do contexto, nos anos 90 a revista do Batman era a única revista que fazia frente em quantidade de vendas com a Marvel. então nessa época os anos 90 pra Marvel 80 e 90 pra Marvel foram perfeitos. A Marvel ela era líder de vendas vendia tudo que tinha o selo X dos X-Men e a revista do Homem-Aranha vendia feito água. Então nessa época a Marvel tinha um de X-Men tinha uns 6 ou 7 grupos cada um com duas revistas eu acho fora o Wolverine que estava em quase todas elas também vendia pra caramba e a única revista da DC que conseguia ficar entre as 10 mais vendidas era a do Batman. Talvez essa saga ela tenha durado tanto todo esse entremeio da queda do morcego em si ela não dura nos Estados Unidos ela foi publicada em menos de 6 meses. Só que aí tem Bruce Wayne a busca Bruce Wayne aí tem as revistas da família do Batman aí o Robin se separa do Batman e tem uma saga toda própria a mulher gato também então devido a isso e uma série de outras coisas por exemplo esse Batman ele chegou a ficar quase um ano o Jim Paul Valley substituindo o manto do morcego só que as histórias já estavam tão violentas tão saturadas devido justamente a esse contexto dos anos 90 que ele começou até essa revista do Batman começou a vender pouco então eles decidiram automaticamente já estava na hora também de trazer o Bruce Wayne de volta que os leitores não tinham gostado muito da substituição não só para registro aqui Potter só para registro aqui eles colocaram os créditos aqui na edição da Panini Doug Monge Chuck Dixon Alan Grant no roteiro só alguns nomes Dinha Paro Klaus Jensen também tem arte final dele aqui cara é uma constelação tem um monte de gente aqui Dick Giordano Joseph Rubinstein Steve George Terry Alston eu não mencionei eu não mencionei mas o Israel ele foi criado é engraçado né porque todos esses elementos que foram usados na queda do morcego o Israel e o também o veneno foi criado pelo Denis O'Neill sendo que o Israel ele foi uma criação conjunta do Denis O'Neill com o Joey Quesada que anos depois se tornaria editor da Marvel né o Benny foi criado pelo Chuck Dixon e o Graham Nolan fez a arte baseado no que a gente conversou aqui sobre as diferentes edições cara o que você acha tá valendo essa edição da Panini ou você ficaria com a da Panetta? vamos começar com a nota? sim pra mim essa saga toda é nota 6 agora se você decidiu comprar quer seja por todo o contexto histórico ou se você gostou um pouquinho desse resumo que nós demos pra você dando a dica pra quem assina o canal e tudo mais tá nos acompanhando eu acho que tá mais do que óbvio que a edição da Panini é prato cheio até mesmo porque pelo que pelo que está se anunciando aí a Panini ela vai obedecer meio que essa linha do Omnibus então talvez não chegue para as 800 páginas né Alexandre? mas os próximos volumes com certeza vão ficar na casa das 500 ou 600 páginas então você vai ter boa parte de tudo isso que a gente falou e ainda vai ter o retorno do Bruce Wayne todinho que a gente pode comentar depois quando chegar esse volume 2 aí nas suas mãos meu amigo você escolheria a da Panetta ou a da Panini? Panini meu amigo na cabeça cara eu até gosto desse formato assim capa mole que é maleável pô tu não tem que ficar com aquela coisa assim olha Alexandre eu não sei tu tens como você é um grande fã da capa dura capa durista e emérito eu não sei se você concorda eu gosto mais quando o volume ele tem muitas páginas eu não sei porquê mas eu acho que a capa cartão casa cabe melhor fica mais confortável até de ler exatamente eu brinco porque até por questão de espaço na estante o volume de capa dura ela ocupa mais espaço e eu vou te dar um exemplo eu tenho as experiências com o volume com capa dura muito volumoso que é o caso daquela saga do Universo X Paraíso X e Terra X não fica bacana cara de você manusear parece que você está literalmente pegando uma bíblia de formato americano bíblia católica pois é e sabe não é confortável eu brinco nem de ler e no capa cartão eu acho que fica melhor mas é uma opinião minha eu entendo já fica o convite inclusive para quem está acompanhando a gente se discordar por favor escreva ela para a gente dê os seus motivos principalmente tem muita gente aqui que é nerd velho que nem a gente que já leram a história e gostam dela por favor escreva aí já fica o convite Potter tu deste nota 6 na verdade foi até uma grande nota mas para a importância do herói naquela década ela é necessária é necessária né sim necessária igualmente do super-homem nota 6 aquela história lá do Dan Jorgens a do Antena Verde também que é um mesmo nível cara tu falaste exatamente o que eu ia dizer justamente isso eu acho que ela tem relevância primeiro por fazer parte do cânone do personagem primeiro ela é um marco no personagem eu acho que de todas as histórias do Batman e tudo mais teve muitas que caíram no esquecimento e meio que foram abortadas assim ou então afastadas um pouco dos roteiros do Batman eu acho que essa não foi então até hoje eu acho que ela não foi então toda a saga do tanto que toda vez que o Batman enfrenta o Bane o Bane sempre jura que vai quebrar o Batman de novo então eu acho que vale sim vale sim para o fã ter pelo contexto histórico que a gente está falando para vocês aí e também para quem curte o personagem e tudo mais e obviamente nesse caso a relação custo-benefício pessoal é isso aí então espero que tenha esse esclarecedor esse bate-papo se a gente errou algum dado alguma coisa é importante você interagir o seu parecer sobre esse bate-papo um abraço pessoal valeu Potter obrigado Ale pessoal um abraço até a próxima por favor fiquem bem e fiquem em casa falou tchau até mais